Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, a professora de vocês de nutrição e dietoterapia. Hoje a gente vai entrar num tópico da apostila que se chama doenças associadas à nutrição e a gente vai começar falando sobre a hipertensão arterial e conhecer um pouquinho mais dessa doença e qual que é a relação da nutrição, tanto na sua existência como no seu tratamento. Aí a gente consegue verificar que a hipertensão arterial, ela é causada, ela é denominada pelo aumento da pressão arterial. Então, quando a gente tem uma pressão arterial acima de 144 por 90 mililitros de mercúrio, a gente considera que essa pessoa, ela apresenta uma hipertensão. E os motivos que levam a essa hipertensão são diversos. E ela se deve principalmente a baixa ingestão de frutas e vegetais e um alto consumo de gordura saturada. Então, a gente sabe que uma alimentação com esse padrão, ela propicia a obesidade. E essa obesidade vai estar interferindo na pressão arterial dessa pessoa. O excesso de peso, a inatividade física e o tabagismo são relacionados como os principais motivos para o aumento da pressão arterial. Então, um simples ganho de peso que não estava previsto, que não foi programado por um profissional, por um nutricionista, assim como a falta de atividade física associada ao tabagismo vai estar ocasionando um aumento da pressão. E aí enfatizando novamente que essa pressão arterial acima de 14 por 9 mililitros de mercúrio é responsável por esse aumento, tá? Hoje, o perfil da nossa população, cerca de 30 milhões de pessoas, apresenta essa hipertensão arterial sistêmica. E essa hipertensão, ela gera uma série de problemas para o organismo. Então, a gente pode estar verificando tanto a neurisma, como a cegueira, o infarto, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. São os órgãos que, possivelmente, vão sofrer uma lesão com esse aumento da pressão arterial. E a gente tem que estar tomando bastante cuidado com esse paciente para a gente poder modificar esse fator, tá? E auxiliar no seu tratamento. Então, ela afeta tanto os vasos sanguíneos do coração, como do cérebro, dos olhos, podendo causar até mesmo uma paralisação dos rins. E quais são os fatores que influenciam nesse aumento da pressão arterial? A gente viu que a obesidade, a alimentação, a má alimentação, ela interfere nessa pressão arterial. Mas aí a gente pode estar associando também a um alto consumo de sal, um alto nível de colesterol, a obesidade e bebidas alcoólicas. São fatores que levam ao aumento da pressão arterial. Ao estresse, o fumo, a inatividade física, existe a incidência de que pessoas da raça negra também têm uma tendência, uma predisposição a desenvolver pressão arterial. E homens até 50 anos. Quando a gente estuda o metabolismo dos lipídios, a gente consegue visualizar que eles têm uma grande afinidade pelos capilares sanguíneos. Essa afinidade pode levar a uma obstrução dos seus vasos sanguíneos, das suas artérias. E isso daí vai estar ocasionando o quê? Se o calibre da artéria ficou menor, significa que a pressão que o sangue vai ter que exercer tem que ser maior para poder passar por essa barreira que o consumo excessivo de gordura levou. E alguns sintomas que a gente pode estar verificando. Então, essa pessoa, ela pode apresentar dor no peito, ter uma visão embaçada, uma dor de cabeça, tontura. São sinais que a gente precisa considerar quando a gente trata da hipertensão arterial. Sangramento nasal, zumbido no ouvido e uma fraqueza. Então, quando o paciente chega para a gente e relata esses sintomas, a gente imediatamente tem que fazer a ferição da pressão arterial para a gente poder ter uma noção se se trata dessa doença ou não. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Peguem o material de vocês, consultem esse material. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto